É a prisão, é o primeiro de um macaco doido, é um macaco doido, um subindo em cima do outro, já chegou o macaco loiro contra o macaco magreiro gordo, eles estão acelerados, aceitando o bebê de grava de finalização, e não está conseguindo, o macaco branco está muito normal, tranquilão, enquanto o macaco gordo magro está tentando finalizar ele com um triângulo, agora podemos ver a reação do macaco loiro para o ataque, o macaco vôo para o doido, ter um ataque mortal no... A ideia de estar em uma posição meio homossexual... Mano, é que vai querer, vai finalizar, vai dar um army lock! Mano, é que vai dar um army lock, já está montado em cima do dedé! Ah, entrou no army lock! Entrou bonito, gente! Viva Nike, o vencedor! É, não tem a barra!